Hoje também nós tivemos uma perda muito grande de manhã da ex-vereadora Sandra do Dorinho. Ela estava internada em Curitiba e depois de ter complicações acabou falecendo também. Ela que era muito conhecida aqui em Paranaguá pelo seu trabalho frente a uma das principais funerárias da cidade e pelo bom coração que ela tinha para com todos. O falecimento de Sandra Luzia Lopes dos Santos de Souza, conhecida como Sandra do Dorinho, foi confirmado na madrugada dessa segunda-feira aos 64 anos de idade no Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba. Proprietária da tradicional funerária Nossa Senhora do Rocio Dorinho, aberta em 1966. Sandra trabalhava com sensibilidade nos momentos mais dolorosos às famílias. A gente lamenta muito essa perda, acho que toda a sociedade, não só aqui de Paranaguá como em todo o estado, ela foi um símbolo como política, mulher na política desde muito cedo, teve uma atuação muito importante e também tinha uma relação com a TV como cliente, então nos pegou muito de surpresa essa notícia, ficamos todos muito chateados e ela era uma pessoa incrível, não só como profissional, mas como mulher, como pessoa. Ela sempre foi muito generosa, muito querida, tinha um diferencial no atendimento, ela trabalhava com algo tão delicado, trabalhar com funerária, acho que tem que ter um preparo muito grande para isso. Além de empresária, Sandra também representou a comunidade por cinco mandatos aqui na Câmara de Vereadores de Paranaguá. Ela iniciou na política no ano de 1996, com 694 votos. Assim, ela se tornou vereadora pela primeira vez. Em 2004, foram 2.041 votos. Em 2008, eleita com 2.118 votos. No ano de 2012, com 1.339 votos. E novamente, em 2016, com 975 votos. Hoje, Paranaguá amanheceu mais triste, com a notícia do falecimento da nossa amiga Sandra Dudorinho, uma pessoa espetacular, que deixa um legado para o povo paranguara, nos ajudou recentemente, como vereadora, a desenvolver a Paranaguá, foi vice-prefeita do meu pai. Então, para nós, que conhecemos muito bem a Sandra, é um dia muito triste. Mas fica o meu legado de uma pessoa maravilhosa, uma excelente mãe empresária, e como eu falei, uma excelente política, que deixa um legado importante para o povo de Paranaguá. Os meus sentimentos para todos os familiares, e que Deus a receba de barços abertos. Leal à família, aos amigos e ao povo paranguara. Ela deixou duas filhas. O presidente da Câmara Municipal lamentou a morte de Sandra, que em Paranaguá deixou um legado notável na política paranguara. Falar da Sandra, posso dizer uma amiga, uma companheira. Trabalhamos juntos aqui, na gestão passada, entre 2017 e 2020. Uma pessoa que eu já conhecia antes, quando muitas vezes precisei na parte social, a Sandra sempre esteve disposta a ajudar, como isso ela fez com muitas pessoas de Paranaguá. Como vereadora, nem se fala. Uma pessoa muito preocupada com as coisas. A Sandra não tinha, não era muito de usar a tribuna, né? Mas nas questões fora das sessões, a Sandra era muito importante para a nossa cidade, nas decisões do futuro da nossa cidade. A Sandra sempre esteve junto, assim, né? E não foi à toa que cinco mandatos como vereadora, também foi vice-prefeita da nossa cidade. Então, a Sandra colaborou muito, ajudou muito as famílias. Em 1998, Sandra se candidatou à deputada estadual, conquistou 14.552 votos. Com isso, ocupou o cargo de suplente. A gente se solidariza com todos os familiares, amigos mais próximos e devido à morte da ex-vereadora aqui de Paranaguá, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias.